Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar do Sistema Integrado de Abastecimento de Água em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, publica sua rede social. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregou o Sistema de Abastecimento de Água em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, executado pela Codervasco. 40 mil pessoas passam a ter água regularmente. Veja a mudança na vida da população. Não pouparemos esforço para multiplicar histórias como essa. Ah, isso era um sonho que a gente vinha esperando, né, há muitos anos atrás. A gente tinha muitas dificuldades, entendeu? E a gente não tinha água para poder estar fazendo as coisas, né? Fazendo a coxinha, o bolo. Depois chegou essa água e melhorou muito. Oh, nem compara. Hoje nós temos água boa. Bebe, cozinha, toma banho, mas me olha. A coisa importante do mundo é água, porque com água você resolve tanta coisa. Você planta um pé de fruta, você bebe, você usa no seu animal. Tudo, tudo, tudo que você pode fazer, né? De primeira, a gente buscava água na cabeça. Depois vem uma aguinha de poço. E aí, agora, graças a Deus, que a água chegou até nós. Quando a gente viu a água cair nas nossas torneiras, acabando com esse sofrimento, foi uma alegria imensa. Um sonho. E vai ser realizado, porque eu estou vendo o progresso. Agora eu tenho água na minha pia, para me lavar meus pratos, para fazer tudo aqui. Até já fizemos encanação, tudo ali. No minuto, encheu a caixa aí, que transbordou. Pessoal, a nossa vida já está chegando a final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. antes de ficar por dentro de todas as obras também do Brasil. E até o próximo vídeo.